. Os caras horroroso né, bebê? Os caras horroroso, bebê. Atrapa no monstro E o que parça? Atrapa no monstro 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 O cara é maluco, velho. O cara é maluco, velho. O cara é maluco, velho. Ai, cara. O cara é maluco, velho. 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 O cara é maluco. Nossa, era triste, hein? Era triste, hein, viado? Mais uma votação, mais pra ganhar sub, não, mais feio. O cara já vai ser mais feio pra ganhar um sub. Você perdeu pra ele, né? Esse cara é louco, né? Aí, se você ganhar de algum cara, o cara foi streamer, você tá querendo caçar ele. Fala, né? Se caçava direto, era o Liza, enfim. Lembra aquela vez que eu caçei o Adolfo? E quando eu caçei, você lembra? Uma vez que ele tava na Mixer, eu caçei ele, vp. Na conta do cliente, viado. Isso aquilo ali, isso aquilo ali eu gravo, viado, e posto, viado. Aquilo ali, sei lá, aquilo ali até 200 mil no YouTube fácil, viado. Aquilo ali. Achei até uns 300 mil, mano. Eu fiz até gol contra, filho. Ele falou, se você é bom mesmo, faz isso aí de novo, na prorrogação, viado. Cadê? Não tem mais aquilo lá, era a época da Mixer. Nem tem mais a plataforma da Mixer, não. Nossa, aquilo ali tinha que ter salve, ter postado, viado. Logo na conta do cliente, viado. Eu passei o pau na boca dele, até hoje ele não sabe que sou eu. Eu caçei ele, fiz dois gol contra nele, viado. E virei o jogo na prorrogação. Aliás, se você é bom mesmo, faz gol contra de novo aí na prorrogação, que eu deixei ele empatar, tá ligado? Não, não, foi assim. Eu fiz dois a zero nele, viado. Aí eu fiz um gol contra. Aí eu comeu e falei, eu vou jogar sério, pra ganhar dele. Ele foi, empatou, viado, o jogo, mano. Eu jogando sério. Aí foi pra prorrogação, mano. Eu fiz um gol. Ele falou, se você é bom mesmo, faz isso aí de novo. Faz um gol contra de novo. Eu fiz um gol contra e fiz outro gol nele, ganhei, viado. Nossa, acredito que ele ia morrer. Ele xingou tanto, velho. Quem? Ah, sim, sim. Mas esse é suave. Esse aí não explana não, seu louco. Não, pior que esse aí eu nunca sei não. Só zoa isso. Ele eu nunca sei não. Ah. Mas é mancado. Esse aí não explana não, seu louco. Esse aí é só de boca, cara. Já faz uma cota. Ele é firmeza. Vou fazer live, castando os outros, meu filho. Nossa, o Thaliska. Eu também. Mas é épica. Vem mamar aqui. Deve estar no PH, tá ligado? PH é parceiro, mano. O que? Vamos aí, Tio. Aquele bagulho foi foda, meu. Você já entregou, já? O quê? Ele vai buscar quando? Qualquer coisa, só cola lá, cara. Não, você pegou uma pulseira lá. Às vezes, você vai pegar, vai ter pulseira, tá ligado? Aí você fica lá com nós, cara. O pai vindo, eu não paguei, né? Ele falou que ele é escravo. O pai vindo falando. É o homem dela ver funk. Coloca aí no YouTube. Ô, VP. Tá deitada? O zão aí? Olha, tem que mais, meu irmão. É, pressa, é bom mesmo. Pressa, é bom mesmo. Tem que ser, né? Já é feio demais. Não pode nem chegar. Eu queria ver a lataria do Edson, mano. Ele tem vergonha de mostrar latar, ele deve ser horroroso, mano. Ele deve ser mais feio que o Gersado. Ainda existe. Esse ladra puta me chama pra mandar foto minha, essa arrombada. Esse reset pandemia é horroroso, hein, mano? Ele tem que ser, né? Como a gente chama? O que é isso? O que é isso? É isso. É isso. E no rolê você fica balançando latinha, né? Esse aí eu posso assinar num grupo lá que nós temos, me desculpa, mas hoje a lata vai chacoalhar. Segurei tudo antes. Tenta fazer o gol. O gerçado espanta a mulher. Pio. Pio. Tem umas pesadas, né? Nossa, tomei. Esse maldinho é um lixo, velho. Ok. Pode crer. Vou mostrar a foto do gerçado pra espantar os mosquitos aqui de casa. Pio. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.